Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso tradicionalíssimo encontro de todas as madrugadas, buscar a Deus, buscar sua presença, isso traz para nós vitalidade, poder e unção. Eu quero orar por você em instantes, eu tenho visto o quanto nós temos chego a lugares muito especiais, testemunhos pipocando aqui para a gente nos directs e é muito bom ter você aqui. Esse tempo é um tempo curto, mas é um tempo relevante, intenso e não importa o jeito que você chegou, você vai terminar esse tempo em pé, em pé para a glória de Deus. Pega esse link, já manda para pessoas com a dedicatória, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. Beijo para as crianças que estão sempre ligadas aí no Clamor da Madrugada, vocês são muito preciosos, olha, e se você continuar orando, você vai chegar muito longe, a oração muda tudo. E não esqueça, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, se você está ao vivo, deixa no chat, se você está no gravado, em outro horário, outro dia, coloca nos comentários, o importante é o seu registro, a fé não pode ser sentimental, a fé ela é racional, tá? Muito importante. Então faça isso, já já eu vou ler alguns comentários aqui, alguns pedidos de oração, e eu tenho certeza que Deus vai nos pegar nesta madrugada, eu já estou com o coração fervendo. Gente que manda mensagem falando, pastor, eu estava quebrado, destruído, comecei na hora do clamor, uma unção tomou conta aqui da minha vida na minha casa e milagres acontecem. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus que não se limita pelo espaço, Ele é atraído por corações famintos e desejosos. Nós vamos buscar a Deus. Eu quero trazer um texto para você, está aqui em Rute, capítulo 2, versículo 12, Rute 2, 12, é um texto conhecido, fala assim, ó, Primeira coisa que eu entendo é que Rute, no meio de um período de muita dor, ela perdeu seu marido, ela seguiu sua sogra e as perdas fazem parte, a gente acorda com uma quantidade, vai dormir com outra, algumas vezes o dia soma, outras vezes o dia subtrai, é uma loucura. A vida real é uma loucura, é que a gente não dá conta, algumas vezes o inimigo nos distrai, mas você está mudando o tempo todo, avançando ou retrocedendo o tempo todo. Nós que percebemos tarde demais os movimentos, mas o que eu acho interessante é que Rute, no momento de muita tristeza, de desfavorecimento, onde ela escolheu a parte mais difícil, que foi seguir com a sogra Noemi, ela fez do Senhor o seu refúgio. É isso, gente. Quando eu entendo que Deus é o meu refúgio, eu tenho condição de fazer boas escolhas. Quando eu entendo que Deus é o meu refúgio, eu tenho sobriedade para seguir em frente de um jeito que agrada o Senhor, que agrada o Deus Todo-Poderoso. Essa recompensa do Senhor, que é o galardão, ela é pautada no nosso coração pela fidelidade. Eu tenho conversado com muitas pessoas machucadas, decepcionadas, e a minha tristeza é ver o quanto nós somos extremamente ingênuos, porque muitas decepções são fruto da nossa ingenuidade. Elevamos tanto a expectativa, tanto a expectativa, que quando a realidade vem, ficamos decepcionados. Aí fala assim, a pessoa me decepcionou. Não é que a pessoa te decepcionou, você que esperou demais. Você que fez muita firula, muita festa. A fidelidade de Deus, ela é infalível. Ela é imutável. E nesse clamor, peça para Deus, Deus, deixe-me morar na Tua fidelidade. Deus, deixe-me viver na Tua fidelidade. A Tua fidelidade, a Tua fidelidade me protegerá do mal. A Tua fidelidade me protegerá da depressão. A Tua fidelidade me protegerá do mal noturno. Deus, deixe-me morar na Tua fidelidade. Repita isso comigo. Deus, deixe-me morar na Tua fidelidade. E aí termina dizendo que o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, eu vou até Ele e Ele me protege. assim como o Ruti encontrou proteção debaixo das asas de Deus, seu destino foi preservado, seu nome, sua reputação. E através de Ruti, nós vemos todo o desenrolar do povo de Israel. Ruti foi mãe de Obed. Obed é avô de Davi. Na geração de Ruti, na árvore genealógica de Ruti, havia uma grande explosão de avivamento. aí você fala, como é que pode uma mulher viúva que escolhe, ao invés de ficar na sua terra natal, seguir para Belém como estrangeira para estar com a sua sogra, como é que pode ter nobreza nisso? Deus é especialista. Se você souber escolher a fidelidade de Deus e buscar Deus como refúgio, em trazer nobreza para a Tua história, nobreza para a Tua história, para a Tua trajetória, não se perca. A mensagem é, confie e espere no Senhor. Nós vamos orar já já por você. Mas eu quero que você pense nisso. Pense porque existe hoje um rastro de pessoas que coloca Deus por último. Por quê? Confia em tudo que pode se apegar. É rosa, é sal grosso, é simpatia gospel, é macumba gospel. O que move sua vida é o que você decide, não é o outro. É a unção que você manifesta. Então, em nome de Jesus, creia no que eu estou te ensinando aqui. O Senhor recompensará o teu feito. Qual é o teu feito? Confiança. Qual é o teu feito? Perseverança. Buscar a Deus. Que nessa madrugada, a glória do Pai inunde o lugar onde você esteja, trazendo vigor, unção, poder, glória. Eu quero ler alguns pedidos de oração aqui. A Antônia, a Cláudia e Lene, pede oração por cura física e emocional. A Janete Rodolfo, liberação da aposentadoria. A Gina Diniz, libertação do irmão do alcoolismo. Paulo Sérgio, oração pela família e saúde. E a Cláudia e a Regina, oração por oportunidades de negócio. Nós vamos orar por esses e todos os pedidos que estão aí. Vamos juntos? Meu Deus e meu Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder confiar num Pai de amor, um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que não nos abandona, mas está ao nosso lado, nos protegendo, livrando-nos do mal, limpando a nossa jornada, limpando a nossa trajetória, quebrando as maldições, os engodos, as mentiras. Oh meu Deus, como é maravilhoso poder estar em tua presença. Como é maravilhoso poder render-me aos teus pés. Como é maravilhoso confiar em tua soberania e crer que não há outro como o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa alma. O Senhor é o Deus do nosso espírito. E na força do teu poder e do teu infinito amor, nós repousamos no Senhor. E eu quero orar agora por cada um que está conectado comigo agora. que o abatimento tomou conta do ser. Ah meu Deus, por uma situação de desfavorecimento, de minoria, ele se sente tão abatido, tão abalado, mas na força do teu poder meu Pai. Eu quero invocar o milagre nesse momento. Primeiro eu quero pedir Senhor que todos os demônios que rodeiam a casa dessa pessoa, que rodeiam a mente, que estão tentando adentrar o coração para trazer o caos, a mentira, a desordem. Eu quero dar uma ordem agora em nome de Jesus. Recuem nesse momento toda a perturbação que está trazendo agitação, preocupações, medos, dores. Agora você não permanecerá aí porque há uma unção de Deus prestes a ser derramada nesse momento. Uma unção que transforma, uma unção que batiza com fogo, uma unção que traz vigor, unção e poder. eu creio no nome de Jesus e eu creio que na autoridade desse nome, demônios agora saem. Eu quero abençoar você, abençoar a tua entrada e a tua saída. E o mesmo Deus que foi fiel com Ruth, o mesmo Deus que fez de uma situação completamente desfavorecida se tornar numa situação de honra, numa situação e numa situação de bênção, uma situação que trouxe honra para a família. você não vai morrer nisso. Você não vai fazer dessa situação o teu fim. Deus manda eu te dizer confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Acredita na minha presença. Acredita que eu tenho controle. A tua luta é com a tua cabeça, varão. A tua luta é com a tua cabeça, minha irmã. É a sua cabeça que está impedindo a chegada do poder. É a sua cabeça que está impedindo a chegada do novo. É a sua mente que está totalmente rendida. A mentira que o diabo contou. Deus não te abandonará. Comece a glorificar o nome de Jesus onde você estiver. Comece a dar glória e aleluia. Comece a dizer Deus eu te amo. Deus eu preciso de ti. Deus eu dependo da tua presença. Deus eu quero o teu toque. Deus eu quero a tua unção. Deus eu quero o teu poder. Aleluia. Aleluia. digno é o nome do Senhor. Receba na tua alma a certeza da esperança. Receba na tua alma a certeza da proteção. Não vai cair no conto do vigário. Não vai acreditar nos blefes do diabo. Tudo que o diabo tem pra você é um projeto. E projetos não são obras feitas. Projetos são ideias. Ideias que estão no papel. E eu quero ver acontecer. Essa ameaça não vai se cumprir na tua vida. Esse cerco do inferno e assim como Deus disse pra Ruth Oh, cujas asas você repousará. Repousará nas asas do Onipotente. Vai voltar a descansar. Eu declaro descanso pra tua vida. Eu declaro repouso na tua vida. Eu declaro a paz na tua vida. Eu declaro que nenhuma arma forjada aleluia aleluia nenhuma arma forjada prosperará. Eu declaro que nenhuma seta do inferno prosperará. o Senhor é a tua força. O Senhor é o teu broquel. O Senhor é a tua esperança. Eu quero apresentar todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todas as batalhas aqui colocadas. Meu Deus, orações feitas debaixo de lágrimas, desespero, tremores. Ó Deus, pessoas que estão literalmente jogadas no coliseu nesse momento sendo atacadas. E de uma parte nós sabemos, Pai, que o Senhor vai cuidar de nós. mas nós somos humanos e falhos e limitados. Então eu te peço agora, entra nessa vida, abraça essa pessoa, papai querido, abraça ela, tranquiliza, meu Deus, coloca tuas mãos poderosas nessa situação, coloca tuas mãos poderosas nesse caso, muda a história, muda o cenário, quebra o laço da morte, quebra a depressão, quebra o engodo das trevas. Ó Espírito Santo, dilacera o mal agora, dilacera o mal agora, dilacera o mal agora, o mal que oprime, o mal que acusa, o mal que traz ciladas diabólicas, dilacera o mal agora, eu não aceito o mal reinar, eu não aceito o mal triunfar, eu sei que há obras de macumbaria feitas contra esta família, mas eu repreendo o mal agora, eu repreendo esse espírito de bagunça, esse espírito de confusão, esse espírito de medo, esse espírito que vem trazendo perturbações e pesadelos, não, Deus está no controle, Ele está, e Ele é por você, e Ele está com você, eu te abençoo, abençoo tudo que você colocar as mãos, declaro que você vai ter um tempo de paz, porque haverá anjos acampados a sua dianteira, a sua retaguarda, a sua esquerda, a sua direita, essas vozes que você está ouvindo, esses pensamentos que estão te perturbando, nesse momento eu repreendo, você vai sentir o poder de Deus agora, pelo nome de Jesus, arrancando esse mal, o ritmo da tua vida vai ser devolvido, a uma reorganização espiritual, uma reorganização mental, onde Deus fará fluir em você e através de você, eu te abençoo, abençoo a tua entrada, a tua saída, abençoo a tua vida, abençoo a tua mente, teu coração, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis caer em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre, que o Senhor te abençoe, é o que eu peço ao Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um beijo, Deus te abençoe, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo clamor querendo Deus, tchau. Amém.